e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal vou ver se a gente acha alguns ovos ali no galinheiro nas galinhas pedindo pra vocês já se inscrever no nosso canal compartilhar os vídeos aí com seus amigos seus familiares e agradecer a todos os inscritos e todos que assistem nosso vídeo nossos vídeos e vou ver se a gente acha algum algum ovo ali se o vídeo vai ficar muito bom porque está ventando bastante aqui umas caem em mim aqui acompanha o vídeo até o final para ver se a gente achar algum ovo ali no galinheiro a gente está tendo um problema pessoal aqui eu estou até querendo acabar com as coca porque elas estão comendo os ovos as galinhas estão botando e elas estão pinicando e eu nem sei se eu vou achar algum ovo aqui né que é um improvisado aqui a gente improvisando mas hoje ela não mexeu elas não mexeram com os ovos não tem três ovos aqui acho que tem cinco galinhas das nossas aqui tá botando essas galinhas botando aqui umas umas frangas nova que tá aparecendo aí agora tá crescendo vou mostrar aqui também nossos franguinho pra vocês verem e tá tendo uma questão também pessoal das coca um dos motivos que eu quero tirar elas também porque elas estão batendo muito nos nos franguinho pequeno elas estão batendo bastante já matou até uns dois o frangão correndo ali toda vez que eu vou filmar ele ele tava correndo e eu colocar macho é bem valente ele é brabo e acaba batendo nos quintinhos matando e meu intuito mais aqui é as galinhas e também não estou podendo comprar uma tela para dividir para separar elas né e o colocar aqui na nossa região é fácil arrumar também se caso eu resolver criar é é e a gente arrumar ovos fácil né na época aí e a gente depois que a gente fazer um viveiro é um lugar só para as coca e eu vou criar bastante né mas no momento vou tirar essas que estão aqui o nosso frango caipirão aí inspirou e deixa eu colher uns ovos ali né pra questão eles acabam apinicando aí e como as galinhas presa eles acabam os coca acaba quebrando os ovos subindo em cima do do ninho improvisado que eu fiz ali e quebrando os ovos eu vou pegar os ovos aqui é um paniquinho velho que tinha que quebrou aí eu aproveitei e põe eles aqui pra recolher os ovos aí para vocês verem os ovos deram aí umas franguinha caipirão aí pescoço pelado a outra ali eu vendi bastante esses dias atrás vendi uma remessa boa dessas dessas frangas aí aqui vende bastante pessoal procura bem aqui tá um galo tem dois galo tem esse aqui tem outro da mesma cor e aqui tá algumas galinhas vocês estão vendo ali caipirão eu creio que essa perua também logo vai botar ela tá enfeitando parece que tá caçando ninho tem duas então é isso aí pessoal esse é o vídeo de hoje espero que vocês gostem aí e um abraço para todos aí e até o próximo vídeo tchau 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 tchau